Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação Olá, tudo bem? É um privilégio, é um grande prazer estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha você nos acompanhando pelo canal 14, cobertura NET em Farroupilha nos acompanhando também pelo aplicativo de celular, é isso mesmo eu sei que você já baixou o nosso aplicativo, mas se você ainda não baixou o aplicativo então vá lá, baixe o aplicativo gratuito da TV Cidade no seu celular e depois gratuitamente você vai ter acesso a toda a nossa programação inclusive o programa Cidade Aberta, que vai estar na palma da sua mão quer mais do que isso? A TV Cidade faz tudo para estar sempre junto com você Ah, e ainda tem também o nosso site www.tvcidade.net ali também você pode conectar com a nossa programação então são meios que você tem de acesso a TV Cidade cobertura da NET em Farroupilha e os outros dois recursos você não precisa estar em Farroupilha você vai ter acesso a nossa programação Além Fronteiras, nos quatro cantos do país, do planeta também o programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas aqui na TV Cidade Farroupilha e hoje nós temos um assunto, vamos discutir um assunto bastante emergente na nossa comunidade nós vamos falar também a respeito da questão animal enfim, os cuidados com os cães, com os gatos que agora estão sob responsabilidade, sob tutela da administração municipal por meio do Centro de Amparo Municipal que é ligado ao Departamento Municipal de Controle e Proteção Animal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Farroupilha mas o assunto que nós vamos tratar bastante no programa de hoje diz respeito cada vez mais à onda crescente de criação de animais para abate e animais em bairros aqui da cidade, em diversos bairros pode-se citar o Monte Verde, citar o bairro industrial estão sendo criados bovinos, suínos, entre outros tipos de animais e a gente sabe que a legislação é bastante rigorosa, bastante rígida com relação a isso por isso nosso convidado no programa de hoje para dar início a esta largada desse tema a discussão desse tema é o diretor do Departamento de Controle e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha, o Juelci de Souza Juelci, muito obrigado por ter aceito o convite, por voltar novamente à bancada bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Obrigado a vocês aqui da TV Cidade que abrem esse espaço para nós podermos estar aqui instruindo ainda melhor a nossa sociedade e trazendo o que a lei, ela ampara e o que a gente tem que fazer e o que não pode fazer lembrando sempre que nós temos direitos e também temos deveres, né? Com certeza E a melhor forma de nós podermos levar essa informação é pelos canais das mídias que conseguimos abrangir um público grande e levar essa informação bem resumida bem... de uma forma mais acessível para a comunidade Com certeza Bom, partindo nesse tema, Juelci, a gente tem recebido, tem visto cada vez mais a criação de animais de porte até considerável em bairros da nossa cidade para posterior abate e aí não tem nenhum frigorífico, ou seja, são pessoas ditas comuns que não tem essa estrutura toda por trás e estão abatendo esses animais A pergunta que eu te faço, o que é responsabilidade do Departamento de Controle e Proteção Animal do município de Farroupilha? Está sob esta tutela ou vai para a Inspetoria Veterinária, que é o Estado quem regularia esta questão? Na verdade, Leandro, o que que acontece? O Departamento de Proteção e Defesa Animal, ele é mais ligado aos animais domésticos Pequeno porte, geralmente Então temos um pequeno porte E também os animais de grande porte que estão em situação de maus tratos Ou exemplo, um cavalo, os cães, gatos, então essa é a faixa de animais Mas como tu entende, aquela questão de amparo animal, lei animal, a defesa animal, ela abrange todos Ela acaba abrangendo toda ela É um grande guarda-chuva que pega todos? Isso, tu acaba pegando todos os animais Porque nós temos vários casos de pessoas que nos ligam no departamento Para ver sobre a questão de frangos, a questão de criação de porcos A questão de criação de ovelhas Nós temos um caso de uma pessoa que tem a criação de um boizinho Ele cria dentro do lote dele Do terreno dele Então, o que que acontece? Muitas vezes isso se dá pela falta da informação Porque assim, muitas dessas pessoas que tem essas criações São pessoas que ou residiam na colônia Eram agricultores, pessoas que residiam na colônia Ou eram chacreiros E lá eles tinham uma criaçãozinha de animais E acabaram trazendo junto para a cidade Eles trouxeram junto Mas não poderia? Não poderia O que que diz o código de postura? Proibida a criação de animais na área central Ela dá dualidade de entendimento Um bairro não é centro Não é centro Mas subentende-se que essa conotação do central Ela quer dizer cidade Quem escreveu, ao invés de... Não está claro Então, isso até pode ser feito uma adequação Mas tem que passar o projeto na Câmara de Vereadores Tem que passar o projeto na Câmara de Vereadores Para dizer, olha Tal bairro pode, tal bairro não pode A parte interior Pode ter toda Continuar como está Ter o seu animalzinho para abate O agricultor pode criar o seu porquinho A sua vaquinha Ter os seus animaizinhos Mas dentro da cidade Vai ter que delimitar Porque o que que acontece? Não é aquele que tem um Que é o problema O problema é o excesso Nós sabemos de alguns casos Que a pessoa tem 20, 30 frangos Em bairros? Em bairros Em bairros Tem casos que a pessoa tem criação de porcos 4, 5 porcos Imagina o mau cheiro Então assim, toda vez que você estiver agredindo O teu vizinho A lei já não Não te caracteriza mais Tu já perdeu a lei Por quê? Porque tu está fazendo uma agressão Ao vizinho Onde inicia o direito de um Termina o direito do outro E é isso que nós temos que trabalhar Com a comunidade É isso que nós temos que trabalhar Com a sociedade O departamento de proteção animal Ele vai trabalhar muito Com a parte educativa E essa parte educativa Ela diz o quê? Que nós vamos começar Trabalhando Fazendo as pessoas pensarem Um pouquinho Bah, mas eu tenho Meu animalzinho Eu tenho Vamos supor O caso que nós estamos falando Ah, eu tenho uma criação De frangos na minha casa Eu tenho 4, 5 casais De garnizé O garnizé Muita gente tem ele Para bonito Não para baixo Mas Ele perturba a vizinhança Quando ele canta Pode ter pessoas Que não gostem disso Por exemplo Mas ele pode perturbar Com o canto Ele pode perturbar Com o cheiro Ele pode perturbar Com criação de moscas Com criação de ratos Uma série de fatores E o que acontece? Tu proíbe Assim Vendo Ah, mas eu não tenho o excesso Por que eu vou te proibir Se tu não tem o excesso? E tu pode te adequar a isso O que é o adequar? Uma limpeza permanente Um cuidado Para não criar cheiros Um cuidado Para não começar A criar ratos Um cuidado Para não ter Uma grande população Dentro de um terreno Dentro de um local Que fique muito pequeno Então O que acontece é isso É os exageros que tem Tem gente que exagera Ao invés de ter O dele ali Vamos supor Ah, eu quero um casalzinho De garnizé Cuida Assim como A própria criação de cães Criação de gatos Temos pessoas que tem 30, 40 cães 20, 30 gatos Então É o exagero Mas Sempre tem aquele Que vai cuidar 100% Que o vizinho Não vai nem saber Que tem tantos animais E sempre tem aquele Que não está nem ali Ele vai Ele tem um desleixo total Ele não se regra Ele não cuida Da vida dele Como teria que ser cuidada Aqueles aceios Que tem da limpeza E acaba prejudicando O vizinho que está do lado O município então Não pode proibir Mesmo aplicando O código de posturas Municipal Sim Ou pode proibir Ele pode proibir Em que situações Tanto é que assim O que que acontece Vamos ser bem franco Nós temos uma lei Hoje no município Que para a questão Dos animais De grande porte Nós não temos Como ter Uma tratativa De resolver Um exemplo bem típico Os cavalos Nós temos os cavalos Que estão soltos Pela cidade E nós estamos Com uma proposta De lei Que está junto Com o jurídico Da prefeitura E essa proposta De lei Ela fala sobre isso Então nós vamos Começar a fazer o que O recolhimento Do animal Esse animal Vai para um local Onde ele vai ficar Por 30 dias Aparecendo o proprietário E o proprietário Pagando as custas Do local E mais a multa Ele leva o animal Não aparecendo O animal Fica para o município E é feito Um leilão Desse animal Paga-se as custas E o restante De dinheiro Fica para o município É uma medida Que a gente está vendo Para poder fazer o que? Para poder ter um trabalho De ter Um animal Que vai estar Bem cuidado Que não vai estar Propenso A ser atropelado Ou um carro Vire e se chocar Uma moto Vire e se chocar E levar a óbito O animal Mas também Algumas pessoas Então tem que ter Esse cuidado E essa questão Do abate Clandestino Questão de vigilância sanitária Então as pessoas Que tem essas informações Elas podem ligar Direto na ouvidoria Do município Falam com a Rúdialva Passam essa informação E a Rúdialva Vai acabar Destinando Para o setor Ela acaba Destinando Por exemplo Eu tenho uma denúncia De maus tratos Com animais Departamento de proteção animal Eu tenho um abate Clandestino Aqui do lado Da minha casa Todo dia São mortos 3, 4 animais Vigilância sanitária Tem os regramentos E a vigilância sanitária Está dentro do escopo Do centro Departamento de controle E proteção animal Não A vigilância É separada Mas está ligada A secretaria de saúde Ligada A secretaria de saúde O que que acontecia A vigilância Ela acabava fazendo Esse trabalho também Da proteção animal E foi Feito o que? Foi desligado Foi retirado Dali Por quê? Por causa que Senão era um volume Muito grande de serviço Ficou muito mais técnico Porque hoje em dia O que que nós temos? Nós deixamos de cuidar Do ser humano Nós esquecemos De cuidar do ser humano E acabamos fazendo o que? Acabamos cuidando melhor De um cachorrinho De um gato Passando esse sentimento Que a gente teria que passar Para o ser humano A gente acaba passando Para um animal E isso influencia no que? De tu ter Uma alta população De tu ter Uma adequação Para eles Uma adequação Para a vida deles Que ela não é A mais correta A mais condizente Com o que teria que ser Certo Bom, então O município Ele pode Por meio do código De posturas do município Chamar a intervenção Da vigilância sanitária Se ocorrer isso Ele pode fazer as multas Mas também tem Com certeza Tem a parte Que compete O próprio Estado Governo do Estado Por meio da Inspetoria Veterinária Que aí é uma questão De destinação Daquele produto Daquela carne Que é abatida Aí entra a Inspetoria Veterinária Isso Porque o que acontece A inspetoria Ela tem toda Essa parte Do trabalho De fazer esse controle Dos animais Tanto é que assim Todos os anos O agricultor Ele tem que informar Para a inspetoria O número de animais Que ele tem Na propriedade Se algum desses animais Morreu de alguma Zoonose Se morreu de algum Tipo de doença Ligada Às doenças Que são transmissíveis Um exemplo Era o parvo Dos cavalos Então tem que ter Essa informação Mas Ela cada Como é que eu vou dizer Cada um dos setores Ele tem uma responsabilidade Que ele vai ter que interagir As leis E todos vão acabar Interagindo juntos Eles interagem juntos O município E o próprio Estado Por meio da Inspetoria Veterinária Isso Porque é a união Dos esforços Não adianta só o município Querer fazer um trabalho E não ter O escopo do Estado Não adianta o Estado Querer fazer o trabalho E não ter O apoio do município Perfeito Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores A gente vai voltar Em seguida Falando sobre Este e outros assuntos Aqui no programa Cidade Aberta de hoje No bate-papo com O Juel Cid Souza Ele é diretor Do departamento De controle e proteção animal Da prefeitura municipal De Farroupilha É uma temática Que a gente precisa Começar a abordar Não dá para generalizar Mas há casos E são casos emergentes Crescentes no município De Farroupilha De pessoas Que estão Criando animais Chamados de grande Até grande porte Para o abate Sobretudo Bovinos Suínos E até alguma coisa De aves Aqui no nosso município E não são frigoríficos Enfim Não são chamados Matadouros Mas enfim Pessoas Ditas Comuns Da nossa Comunidade A gente volta em seguida Com o Cidade Aberta de hoje Emporio das Carnes Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Emporio das Carnes Do final de semana No Emporio das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos De bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Emporio das Carnes Está a sua disposição Na rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O ATS 054-999-90-0073 Cezaga Farma Infarroupilha Com seus dois endereços Para melhor servir A sua clientela Pena de Moraes 397 Tela de Entrega 3261-3726 Na Júlio de Castilho 784 Espera você Para lhe atender Com qualidade E preços competitivos A facilidade Do cartão Agaparma Para você Comprar em 5 vezes Sem juros Além de toda A linha de medicação Possui também Uma grande opção De suplementos Nutricionais Na linha Aquides Possui os florais Usados mundialmente Como terapia Complementar Agaparma Agaparma Sinta-se bem Sinta-se em casa A lhe atender A lhe atender A lhe atender O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha já está de volta aqui no canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O nosso convidado hoje é o diretor do Departamento de Controle e Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Farroupilha, o Juicy de Souza, que está aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Farroupilha. Eu queria voltar um pouquinho, Juicy, sobre a questão, porque a gente acompanha nas redes sociais também e as pessoas acabam colocando o assunto, enfim, a problemática do abandono, sobretudo de cavalos. É comum a gente se deparar com cavalos em logradouros públicos, outros amarrados à beira de rodovias, de ruas aqui do nosso município. É uma questão que tem preocupado muito o departamento. Sim, Leandro, assim é uma pergunta bem pertinente, por quê? Essa pergunta, ela nos auxilia a poder ajudar as próprias pessoas que têm o cavalinho ali, que tu tens o teu bichinho, a cuidar dele. Por quê? Você vai deixar ele solto, nós estamos com uma sugestão de lei na Câmara de Vereadores, quer dizer, ela está junto com o jurídico da Prefeitura, vai para a Câmara, vai ser votada e depois ela será aplicada. Se você não quer perder o seu bichinho, não quer perder o seu cavalo, acho melhor, tu te adequar à lei. O que que é? Tu vai ter que ter um local para acondicionar o teu animal, tu vai ter que acabar locando um aras, ter um cuidado com ele. Porque assim, é um animal de grande porte para ele estar dentro de um terreno de 11 por 36. Tu pega um terreno de 11 por 36, mais uma casa e tu vai segurar um cavalo ali dentro daquele terreno pequeno. Não tem como. Não adianta. Para ele, para a pessoa que tem, até, ah não, olha, eu tenho meu cavalinho, eu cuido dele e tudo mais. Mas, será que ele tem o espaço suficiente para ele poder correr, para ele poder se sentir bem, se sentir solto? Porque um cavalo não é um animal que tu consegue controlar ele e ele ficar em um local muito fechado, pequenininho. Tu tem que ter o espaço para ele poder correr. Ele vai ter dias que ele vai querer ele mesmo. Se a gente estiver num campo... Faz parte da própria natureza do animal, né? Ele vai sair naquela disparada, né? Naquela loucura dele. Eles brincam. Sim. Eles brincam. E esse brincar dele é o quê? É o sair na disparada. Então, as pessoas vão ter que acabar se adequando. Nós temos um número muito grande de cavalos que estão abandonados. Que eles estão soltos e eles não são de ninguém até alguém pegar. A prefeitura, se ela, hoje, for fazer a coleta desses cavalos, como nós não temos uma legislação que nos ampare 100%, nós podemos sofrer alguma penalidade. Então, por isso que não está sendo feito esse recolhimento. Mas assim que nós tivermos essa lei aprovada pela Câmara de Vereadores, nós tivermos uma lei que ela ampare o Centro de Amparo Animal, ela ampare o Departamento de Proteção Animal, nós vamos começar a fazer a lei funcionar. Não vai ser uma lei que vai ser... A lei vai ser aplicada? Vai ser aplicada. Sinto muito em dizer, mas vai ser aplicada. Tem muitos casos de cavalos que estão abandonados por aí ou criados, como a gente diria, quase que ao ar livre? Temos, temos bastante. Nós temos regiões. Daria para se quantificar ou é difícil isso? Nós não temos um número exato ainda, tá? Mas assim, ó. Deve ter em torno de 20 a 25 cavalos. No município todo. Pelo menos duas dezenas de cavalos. Isso. Nós não vamos assim, tá, inferindo naqueles cavalos que são criados... Vamos botar um exemplo bem prático. Aqui próximo do cemitério tem dois potros ali que tem uma área enorme de terra que eles ficam correndo dentro dessa área de terras, tá? Ali não vai ter como dizer não, vocês estão criando mal. Mas agora vamos pegar. Sabemos que tem cavalo que estão em área pública. Não pode. Logradouros públicos, né? Não pode. Isso nós temos. Pio décimo que tem esse local, Bela Vista. São locais que tem. E nós sabemos. Só que assim, nós não temos uma legislação e uma lei que nos ampare 100% para fazer essa coleta. Nós não vamos... No momento. No momento. Esse projeto de lei que está em discussão, que vai ser apresentado à Câmara de Vereadores, vai regulamentar tudo isso? Regulamentar tudo isso. Porque assim, no início ela era uma lei que ela era só específica para animais de pequeno porte. Para cachorros e gatos. Os animais domésticos. Ela veio como sugestão de lei e nós acabamos inserindo nela os animais de grande porte também. Porque não adianta nós fazermos uma lei e depois já refazer ela com adendo, com um novo decreto. Não. Vamos fazer uma vez só e fazê-la bem feita. E ser uma lei que seja posta em prática. Não adianta nós termos as leis. Que tenha aplicabilidade. Não adianta nós fazermos leis e colocarmos ela dentro de uma gaveta e ela ficar engavetada. Nós temos é que aplicar. Nós temos é que assim, demonstrar para a sociedade que nós estamos fazendo o trabalho. Mas sempre, como eu disse, nós vamos aplicar a lei, mas iniciando pela parte educacional. O negócio é todo ele educacional. Nós temos é que mudar uma cultura que nós temos no município. Nós temos uma cultura do município de o quê? Eu tenho meus animaizinhos, eu quero continuar como eu estava quando eu estava morando na minha terrinha lá no interior. É essa cultura que nós temos que mudar. Nós temos é que dizer assim, olha, tu quer ter um animalzinho? Tu pode até ter, mas tu vai ter que fazer uma locação em um aras para ele ficar ali uma temporada. Tu vai pagar. Aras é um espaço determinado, específico? É isso. Aras é um espaço determinado, específico para a criação de outros animais. Nós vamos ter cavalos, vamos ter os potros, nós vamos ter os cavalinhos pequenininhos, como é que é? Os pôneis. Os pôneis. Dando os tratos que precisa, ferrando ele. Tanto é que nós vamos fazer um registro desses animais também. O pessoal que tem as carrocinhas, que coleta papéis, eles vão ter que... Vão se enquadrar também? Vão ter que se enquadrar dentro da lei. Por quê? Por causa que nós temos tanto a polícia e tanto a guarda municipal, que eles vão autuar esses cavalos. Eles vão fazer o recolhimento. Nós vamos ter esse direito de fazer isso. De aplicar essa regra, que em muitas cidades já é aplicada. E a nossa cidade aqui, o que aconteceu? Ela tem uma legislação, mas ela é falha. Ela deixa brechas para a gente não conseguir trabalhar. Então é por isso. Então essa sugestão de lei, que está junto com o nosso jurídico, vai para a Câmara de Vereadores e assim que ela estiver aprovada, nós vamos botar ela, botar o carro na rua. Vamos fazer a aplicação dela, mas sempre lembrando que nós vamos começar com a parte educacional. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Bom, já aproveitando também a tua presença aqui, Josi, como está a questão do centro de amparo animal que abraçou toda a questão dos cães, dos cachorros, dos cães e dos gatos aqui do nosso município. A TV Cidade tem recebido informações também de que onde os animais estão, eles não estão bem cuidados, faltam recursos humanos. Enfim, nos coloque como está essa situação também. Então assim, o centro de amparo animal, o que acontece? Nós acabamos recolhendo uma parcela de cães que estavam com a ONG dos Peludos. 180 e poucos cães, é isso? Isso, que estavam no poder, na tutela. Na tutela, no cuidado da ONG dos Peludos. Isso, tá. Nesses cães, nós temos, é aquela velha história, nós não temos um controle 100% deles. Nós não tínhamos um. A própria ONG não nos passou informações para nós podermos ter aquela coisa de dizer assim, não, olha, nós temos 100% dos cães vacinados, ah, 10% estão vacinados. Então é algo que está se construído. Ou vocês não receberam isso? Nós não recebemos. Questionado foi, mas nós acabamos não recebendo. Então assim, todos esses animais que estão no centro de amparo, eles são tratados como animais vindouros. Animais que nós não temos conhecimento algum. Então eles vão receber toda a parte de vermifugação, vão receber as vacinas. Nós estamos providenciando isto. Temos o veterinário que está acompanhando no centro de amparo também. Temos o veterinário que fica no centro de amparo. Ele tem uma taxa de horas que ele faz durante a semana, que é o que o conselho pede. Esse veterinário é concursado da prefeitura. Então ele tem a taxa de horas que ele tem que ficar ali por causa da questão do próprio conselho de veterinária. Nós tivemos alguns casos que são isolados e são casos que vão continuar acontecendo. É como a gente tem um hospital. Nós temos um hospital e acontecem óbitos. Nós temos um centro de amparo com 190 cães, com doenças que estão nos próprios cães incubadas, que essas doenças podem vir fora por causa da questão da alimentação, elas podem vir fora por causa da questão do estresse. Estresse esse que pode ser de uma mudança de um local para outro. Então tem N fatores que auxiliam nisso. E o que acontece? Ele acaba baixando a imunidade e essa doença que estava incubada, ela aflora e leva o cãozinho a óbito. Ou seja, o organismo dele é o mesmo organismo que o ser humano. Só que o ser humano tem tempo de dizer, ai, está me doendo aqui, está me doendo ali. E eu vou tratar. E o animalzinho não tem isso. Então é um acompanhamento. É o dia a dia que tu olha para o animalzinho e tu vai dizer, não, olha, esse está precisando de um cuidado, esse ali tem que ser internado. Então nós estamos fazendo este trabalho. Cuidando dos animais que estão em abandono também no município. E a taxa de abandono... Aumentou, baixou? Ela, como é que eu vou dizer? Agora ela está mais em evidência. Agora ela está aparecendo mais, por quê? Por causa que nós temos um canal único que está direcionando tudo. Antes nós tínhamos a própria ONG e também todos os protetores. Então cada um tinha o seu ramo, cada um fazia, puxava para um lado. Por exemplo, nós temos, tínhamos a ONG que estava com 180 animais. Nós temos a Eliane Tarelli que está com mais 30. Nós temos a Rose que está com mais 40. E isso não tinha um ponto aonde se ligava. De convergência. Não tinha um local aonde dizer assim, olha, Rose, quantos animais tu tem lá? Tantos. Então não tinha como quantificar. E agora nós estamos conseguindo isso, por quê? Por causa que o departamento, ele está começando esse contato com todos esses protetores. Ele está começando toda essa parte dessas pessoas que são voluntárias, que têm cinco cãezinhos. Nós estamos começando esse trabalho. Tanto é que assim, o trabalho dessas pessoas é muito importante para nós. Por quê? Porque elas nos apontam aonde pode ter um possível criadouro de animais. Que é o quê? Ah, tem uma cachorrinha que ela pega cio, tem a ninhada e ninguém cuida. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos começando fazendo as castrações para ter um controle melhor. Porque não adianta nós trabalharmos com ter um espaço para adaptação dos cães se nós não conseguirmos atacar onde é o criador, onde cria os cães e depois eles são jogados ao esmo. Eles são jogados à própria sorte. Ah, se cuidem, se virem. Vão para a rua, arranjam alimentação e tudo mais. Estes, os abandonados. Fora aqueles cães que têm os maus tratos, que é o quê? Porque, volto a dizer que não é a questão do maltrato porque a pessoa, ela é má, ela está querendo mal para o bichinho. Alguns casos, tá? Mas, em muitos casos, é a falta de informação que também leva para aquela parte que eu disse, a questão cultural e a questão da educação. Começa tudo pela questão educacional. A mudança dessa cultura, a mudança de uma cultura que não dava tanta importância. E é que nem eu disse, hoje em dia nós estamos dando mais importância aos animais do que às pessoas. Nós estamos transferindo aquele amor que a gente teria que ter pelas pessoas, aquela parceria, aquele carinho que seria das pessoas, nós estamos transferindo para os animais. E, muitas vezes, o que acontece? Aquela pessoa que era a que se dedicava ao animal, a pessoa que cuidava do animal, ela adoece, ela se muda de cidade, ela casa, ela tem filhos. E o animal é sempre aquele que acaba sendo o prejudicado, o animal é aquele que acaba sendo o tirado de lado. Exemplo bem prático é, os médicos dizem, olha, tu está em gestação, o ideal seria você não ter cachorro. O que a pessoa vai fazer? Acaba abandonando o animalzinho. Desfaz do animal. Então, por isso, por isso que nós temos toda essa parte. Então, é um cuidado que as pessoas têm que começar a ter. É um cuidado que a pessoa tem que ter. Ah, eu tenho um animalzinho, eu vou cuidar dele. Ah, eu não quero mais ele. Ou você dá um óbito por não tê-lo. Por não tê-lo. E assim, eu vou cuidar dele. Ah, mas eu tenho um cão e eu não quero mais ter ele. Mas não abandona. Hoje nós temos as mídias, temos o Facebook, temos as protetoras, tem o próprio departamento. Ah, eu tenho um cão, eu tenho um gato, eu quero doar, alguém gostaria de receber. Por aí. Vem um lar temporário, esse animalzinho vai ficar acolhido por um tempo e depois ele é feito uma doação. Alguém vem e vai fazer essa adoção, vai levar ele para casa, vai dar aquele carinho que ele tinha e muitos, que nós temos um exemplo bem prático que está conosco, que é o Centro de Amparo, que temos 190 animais, que estão esperando um lar. Estão ali aguardando alguém que queira fazer isso. Estão ali aguardando. Perfeito. Jússi, o nosso tempo já está esgotado. Quero te agradecer pela tua disponibilidade mais uma vez. Obrigado por ter estado conosco aqui na TV Cidade. Obrigado, Leandro. E a você que está em casa, obrigado por estar acompanhando e continue acompanhando a TV Cidade, que é um meio de comunicação que está nos auxiliando a levar as informações da nossa cidade. Lembrando, todos vocês que estão em casa nos assistindo, vocês são muito importantes por quê? Porque é de vocês que nós precisamos para fazer o município ser um município pioneiro nessa questão do cuidado com os animais. Cada um de vocês pode ajudar. Como você pode ajudar? Você pode ajudar fazendo uma adoção de um cãozinho, cuidando daquele cãozinho que está ali na tua rua, sempre perambulando. Você pode adotar esse animalzinho dando a comidinha para ele, dando água e dando um pouco de carinho. Você pode também ajudar trazendo, fazendo a sua doação para o Centro de Amparo Animal. Você pode doar rações também para o Centro de Amparo. Então, é algo que a comunidade pode se abraçar e nós todos podemos nos unir para fazer algo melhor para a cidade e para os bichinhos. O principal, aquela ponta que a gente está correndo atrás, que nós estamos fazendo, que o nosso principal objetivo é o bem-estar dos animais. Perfeito. Juicy, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez ao Juicy de Souza. Ele é diretor do Departamento de Proteção, ou melhor, diretor do Departamento de Controle e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Farroupilha. Foi o nosso convidado hoje no programa Cidade Aberta, que está chegando ao seu final. Nós conhecemos um pouco mais, até para deixar bem claro, e a TV Cidade vai voltar a esta temática também em outras instâncias, para falar sobre essa questão que preocupa muito do abate de animais e porte aqui no município de Farroupilha. Bovinos, suínos, alguma coisa de aves também. E segundo o Juicy colocou, vem aí, deve vir aí uma legislação específica para regulamentar, para colocar todas essas situações que hoje, daqui a pouco, não estão dentro da lei. Vai ter que se enquadrar, então fiquem atentos. E também a questão dos animais, dos cavalos, são muitos cavalos que a gente visualiza por aí. Quem o estiver, também estará obrigado a se enquadrar no que diz a lei. A todos um forte abraço, obrigado pelo prestígio. Até amanhã com mais uma edição do Cidade Aberta. Transcrição e Legendas Pedro Negri